E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos saindo aqui da garagem de Governador Valadares, mas primeiramente eu queria louvar e exaltar o nome do Nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Nosso Senhor merece a nossa adoração e nós devemos o adorá-lo, louvá-lo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom, estamos saindo aqui meus amigos da garagem de Governador Valadares e vamos conhecer um pouco do trecho aí até a rodoviária. Vamos ver um pouco das ruas aí, a ponte do Rio Doce e aqueles que estão aí fora da cidade para matar um pouco da saudade dessa cidade maravilhosa aqui, Governador Valadares. Convido a todos vocês e também agradeço a cada um. Muito obrigado por compartilhar, curtir. Se é você que está inscrito no nosso canal, é uma honra. Todos vocês, muito obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua família e vamos para mais uma. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.